Estamos de volta, agora com a página 48, na página 48, agora a professora já está mais calma, mas vamos lá. Gente, não precisa fazer tudo de uma vez só, tá? Vocês podem assistir um vídeo de cada vez, uma aula por dia de português, né? Já é a terceira, então, você já pode ser assistida lá na quarta-feira, não tem problema. Não precisa fazer tudo de uma vez só, tá bom? Até para ficar mais tranquilinho. E aí eu volto a falar, se tiver dúvida, o e-mail da professora está lá, coloca lá a dúvida no e-mail. Marca do ladinho as atividades, até mesmo um livro, isso eu não entendi. Com a ajuda do pai e da mãe, o pai e a mãe que estiverem já ajudando, né? Então, vai um recadinho também. Se você perceber que o seu filho, a sua filha não conseguiu, marca ali do ladinho. Vou perguntar para a profissão. A gente está aqui para esclarecer, tá gente? E aí eu vou pensando na maneira mais tranquilinha de os ajudar, de explicar, de clarear o assunto, tá? Mas vai dar tudo certo, não tem problema. Então, vamos seguir? Vamos lá. Na página 48, desta vez, nós temos uma fábula, a raposa e o lenhador. Nessa fábula, um deles será traído. E aí eu pergunto para vocês, quem será que vai trair? Trair é fazer uma coisa ruim para o outro, né? É pregar uma peça, é não cumprir o combinado, vamos assim dizer. Será que vai ser a raposa ou o lenhador? Observem que nesta fábula tem um ser humano, né? Tem um lenhador, mas a raposa conversa com ele. Então, é fábula, tem animal falando, tá? Então, vocês vão ler, eu não vou ler agora, porque eu quero que vocês descubram quem é que vai trair nesta fábula. Se vai ser a raposa ou o lenhador. Depois disso, vocês vão passar para a página seguinte para fazer, para responder a compreensão do texto, né? Responder as perguntinhas referentes ao texto. Então, vamos lá. Gente, essa é mais uma fábula do Exopo, tá? Aqui, eu volto, as autoras perguntam para a gente. E a tradução, porque assim, é claro que as fábulas, quando foram faladas, escritas pelo Exopo, pelo La Fontaine, Elas têm um vocabulário diferente, como eu já falei no vídeo anterior. Há até autores que fazem as traduções, né? No caso, essa daqui, quem fez a tradução foi o Antônio Carlos Viana, tá? Um autor que fez a tradução desta fala. Bom, agora elas nos perguntam. Então, você acertou quem seria o traidor? Eu não vou saber se vocês acertaram, né? Mas quem acertou, para essas horas, está aí vibrando, hein? Parabéns! E agora, nós vamos responder as perguntas, tá? De quem a raposa está fugindo? Vamos reler o texto e ver o sentido da palavra que está em destaque, que é suplicou-lhe. Ao ver um lenhador, suplicou-lhe um esconderijo. O que é suplicar? O que significa esta palavra? Eu vou suplicar que alguém faça alguma coisa para mim. Eu vou suplicar que alguém me ouça. O que é suplicar? O homem foi sincero a oferecer sua cabana à raposa para que ela se escondesse, de acordo com a fábula? Sim ou não? Por quê? Não esquece de escrever sim ou não primeiro. Por que os caçadores não pegaram a raposa? Por que o homem ficou bravo com a raposa quando ela saiu do esconderijo? O que será? Por quê? O que diz ali na fábula? Aí agora eu quero que vocês, as autoras, pedem para a gente explicar a resposta que a raposa deu a ele, né? E como a profe já falou lá no começo, no outro vídeo, toda fábula, ela tem uma moral, ela tem um ensinamento. E o ensinamento desta aqui, está aqui, ó. Só quem pensa em fazer o mal é que chama a atenção sobre suas virtudes. O que significa? Conversa com o pai e com a mãe sobre esta frase. O que que é? Só quem pensa em fazer o mal é que chama a atenção sobre as suas virtudes. Dá uma conversadinha em casa para ver o que vocês entenderam dessa explicação. Depois a gente volta a conversar sobre ela. E nesse contexto, a palavra virtude significa, então, qualidade, dom, grandeza. Tá certo? Agora ela nos traz outra fala. O louco e a velha. Será que tem a ver com a anterior? Vamos ver. O louco e a velha já está mais adiante. Eu só vou deixá-la aqui, porque a gente não vai trabalhar com ela esta semana, tá? Só para vocês saberem que está na página 50. E a gente vai deixar para trabalhar esta fábula na próxima semana. O louco e a velha. Será o que que vai acontecer? Tá certo, gente? Então, de português para esta semana é isso, tá? Deixa eu ver o que mais. A Profe vai para lá e para cá, né? É que está tudo marcadinho aqui. A Profe tem todo um planejamento, tá? Estou deixando na folhinha. Na folhinha. Deixa eu desligar a luz agora, o projetor. Acender a luz. Vamos tentar continuar assim. Porque senão vai dar muito trabalho. Mas vamos tentar. Vou desligar o projetor. Lembra da nossa aula? Ó. Foi escuro. Liga a luz, Profe. A Profe já ligou a luz. Então, gente. A Profe está mandando a folhinha do planejamento, tá? Lá na folhinha do planejamento, eu deixei, além do áudio das duas fábulas lá da tela, eu deixei linkzinhos para vocês assistirem três fábulas. A Cigarra e Formiga, o Boi e o Sapo, o Rato e o Leão. Muito legal, tá? Elas são interativas, animadas, né? Muito legal, tá? Eu deixei também uma sugestão aí. Eu não sei se vocês, se todos vocês têm Netflix. Se não tiveram, faz mal. Assiste pelo menos o trailerzinho do filme Zootopia, que é uma sugestão das autoras para a gente, tá? Zootopia é o mundo dos animais. É muito legal. A história de uma coelhinha que queria ser policial. E por ela ser pequenininha, ninguém dava muito valor para ela. E ela desvendou um mistério e foi muito legal, tá? Então, quem tiver Netflix, dá de assistir lá. No YouTube, eu só achei trailer. Quem conseguia achar o completo. Se não, tudo bem. Num outro momento, quando a gente tiver a oportunidade de estar junto, a gente assiste junto aqui na escola. E vamos fazer uma sessão pipoca aqui, que vocês acham? Com direita, pipoca e guaraná. Ih, guaraná não pode na escola. Então, direita a pipoca, vamos assim dizer. Só. Nem quebrar. E a professora traz a pipoqueira da professora. A gente faz pipoca na sala. Hum, vai ser bem legal, tá? Então, tá, gente. De português, para esta semana é só. Daqui a pouquinho eu já volto com a parte de matemática, tá? Beijinho. Saudades de vocês. Vou pôr minha máscara de novo para preparar a próxima atividade. Até já.